Fala pessoal, bom dia, vídeo de hoje, dia de corrida, Domingão aqui em Interlagos A gente vai largar, C300 e CLA, a gente não foi bem no Qualy, infelizmente, vocês viram no último vídeo Quem não viu, ó, fica aqui, mas hoje é dia de corrida, cabeça boa, tem isso aí terminar a prova E lá pra frente tem duas corridas, então, ganhar uns espacinhos aí na primeira Pra tentar apertar tudo que dá na segunda, é isso, já deixa um like, já se inscreve aqui Vamos que vamos, bora acelerar aqui na MGCamp com o C369, eu e a CLA número 70 do velhinho aí, o Ricardo Pai Tamo junto, valeu! Cara, a gente tá com alguma zica do carro não querer pegar de manhã O meu foi ontem, hoje foi do velho Os caras trocaram o módulo, conseguiu fazer funcionar, graças a Deus, o velho vai acelerar O velho tá fudido hoje Atrás dele tá o Cesar, o Ramelo, o Amorim Ou de gente ter problema no coalho, ou alguma operação que vai ter que largar de último Os top 5 na categoria tão atrás dele, ele vai ter que se esconder na largada Isso é da hora, acompanha Tchau, tchau, tchau! 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 eu acho que está com algum probleminha de potência em alta. Eu estou com um probleminha meu, que eu não estou me achando com o carro sem ABS. Não estou conseguindo virar bem. Todos aqueles meus tempos que eu virava 2 e 2, 2 e 3, nunca mais achei. Eu estou virando 2 e 5 para baixo. Próxima etapa é revisar os armotecedores, ver tudo que está errado para consertar. CLA deu pau de novo? Na largada. Eu nem larguei. CLA deu ruim também. Dia triste. Teve uma panca feia. Espero que esteja todo mundo bem. Foi bem feia. E é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima.